E a casa caiu, é assim que o pessoal fala, né? A casa caiu para algumas mulheres envolvidas em crimes contra idosos na nossa região. Aliás, a Polícia Civil, inclusive, fez aí uma grande operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Dois de prisão. A Central de Polícia Judiciária de Barretos apurava diversos furtos qualificados e associação criminosa ocorridos entre os meses de março e março deste ano, cujos crimes teriam sido praticados pelo grupo conhecido como Quadrilha das Cocotas. Durante as investigações, ficou apurado que as suspeitas se passavam por agentes de combate à endemia, geralmente vestidas de azul, com uniforme, blusas azul, e entravam nas residências das vítimas, principalmente pessoas idosas, onde subtraíam os cartões bancários, dinheiro e objetos de valor. Posteriormente, realizavam saques nas contas bancárias das pessoas idosas. Efetuavam também compras diversas, transferências em dinheiro e outras operações similares, trazendo grande prejuízo. Foram realizadas as diligências e, após intensa investigação, duas suspeitas da Quadrilha das Cocotas já estão atrás das grades. O caso é, obviamente, continua sendo investigado, a polícia trabalhando firme e forte na nossa região. Então, Obrigado.